Mal e precisa de socorro médico, ele teria baixado a calça na frente das crianças. Isso aconteceu hoje à tarde em Curitiba, nós temos as imagens, olha ali, o rapazinho também tem a possibilidade de ele ter assaltado um local ali na região do Parolim, viu? E o que aconteceu? Começou a fazer essas coisas ali, obscenas, vamos dizer assim, a população foi pra cima, a população foi e desceu de um sarrafo e ele foi esfaqueado no local. Aí a equipe do bombeiro chegou e acabou levando este rapaz até o hospital. Ele não corre risco de morrer, mas estaria ali, ainda mais, se mostrando para as crianças. Detalhe, hein? Disseram que ele seria também usuário de drogas e aí, é claro que depois de fazer isso, depois de sair do hospital, vai ser encaminhado à delegacia pra prestar esclarecimentos. Muito bem, muito bem, minha jovem. 18 horas e 7 minutos, boa noite pra você que tá acompanhando a Cidade Alerta Paraná.